Oi, gente! Espero que vocês estejam bem, continuando nossas resoluções da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2023. Vamos para uma belíssima questão, que a imagem tem dois bloquinhos. Adoro questão de bloquinho. Muito, muito legal. Então, nessa questão, a gente tem um bloquinho em cima da mesa, e aí saindo desse bloquinho de cima da mesa, que tem seis quilogramas, tem um fio horizontal que passa por uma polia, que está presa, uma polia fixa, e aí esse fio desce para um bloquinho pendurado, e esse bloquinho pendurado tem quatro quilos. Exercício de bloquinho, clássico. Como começar? A gente vai, obviamente, ler o enunciado com muita calma, anotar os dados, e a gente começa sempre desenhando todas as forças que agem em cada bloquinho. Então, a gente vai ler, já vai pensando nas forças, anota os dados e desenha as forças, e aí a gente analisa as forças que agem em cada bloquinho. Certo? Então, vamos começar lendo. Um bloco de seis quilogramas, que eu vou chamar de bloco A, tá? Para facilitar a nossa identificação. Então, o bloco A tem seis quilogramas, e o bloco B, que é o que está pendurado, tem quatro quilogramas. Então, MA é seis quilogramas, MB é quatro quilogramas. O bloco A desliza sem atrito, então, não temos força de atrito, sobre uma superfície plana horizontal, que seria em cima dessa mesa, tracionado por um bloco de quatro quilos, que está suspenso por uma corda inextensível, ou seja, não estica, não é uma mola, né? Um elástico. Então, a gente não vai usar força elástica. A gente vai usar a força de tração, que aqui tem fios que não esticam. E aí, ele fala que essa corda tem massa desprezível, então, ela não vai influenciar em nenhum peso. Que passa por uma roldana, conforme mostra a figura. Então, a polia fixa ali, ele está chamando de roldana, mesma coisa. Dados. Use G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade. Considere a roldana sem massa e girando sem atrito. De quanto é a força de tração na corda? Então, a gente quer descobrir a força de tração. Então, falta anotar o G, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e o T é a nossa interrogação. É ele que a gente quer descobrir. Certo, dados anotados, vamos começar. Por onde começamos mesmo, acabei de falar, como começar? Desenhando todas as forças que agem em cada bloquinho. Sem pular passo, tá, gente? Desenha todas as forças, vai ficar muito fácil. Então, o primeiro passo é esse. Quais são todas as forças que agem em cada bloquinho? O bloquinho A, que é o que está lá em cima, ele está apoiado. Então, a gente tem o peso para baixo, que vai ter independente de ele estar apoiado ou não. Ele está na Terra, tem peso puxando ele para baixo. Só que, como ele está apoiado, ele tem uma força que o apoio exerce sobre ele para cima, que é a normal. E, além disso, tem um fio puxando ele para a direita. Então, a gente tem uma força de tração para a direita. Essas são as três forças que agem no bloco A. E no bloco B, o que muda? Primeiro, não tem normal, porque ele não está apoiado. Esse bloco está pendurado. Continua tendo peso, porque ele está na Terra, então a gente tem o peso para baixo, o peso do bloco B, logicamente, porque está agindo o bloco B. E o fio, no caso do bloco B, está puxando ele para cima. Então, a tração vai ser para cima. E essas são as duas únicas forças que agem no bloco B. Terminamos essa parte. Qual é a segunda parte? A gente vai ter que pensar na força resultante sobre cada bloco. E a gente vai ter que lembrar da fórmula mais lindinha da física. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Também muito conhecida por eu mesma, pelos meus alunos, como física é igual muito amor, que é 100% realidade. Então, física é o F do FR, igual muito é a massa, amor é a aceleração, caso vocês não entendem a relação. E como é que a gente vai descobrir a força resultante? A força resultante é quem ajuda menos que atrapalhe. Quem ajuda é a força que vai no mesmo sentido que os blocos vão se mexer, quem atrapalha é quem está indo no sentido oposto. Como é que eu sei para onde os blocos vão se mexer? É só pensar, né? É só imaginar o que está acontecendo. Mas caso você não pense, também está tudo bem. A única coisa que vai mudar é que no final você vai chegar em uma aceleração negativa. E aí você vai falar, putz, escolhi o sentido errado. Mas não tem grande problema não, está tudo sob controle. Segue a vida assim, negativo mesmo. Mas aqui é fácil, né? A gente tem um bloco em cima da mesa e o outro está pendurado. Quem vai cair é o pendurado. Não é, gente? Não tem outro jeito. Então, o bloco B vai descer. E aí, a hora que ele desce, ele puxa o bloco que está em cima da mesa para a direita. Que é para onde o fio está puxando. Então, é isso. Basicamente, o movimento é esse. O de cima vai para a direita. E o de baixo, que é o pendurado, vai para baixo. Então, para a gente pensar quem ajuda menos que atrapalha, é só a gente imaginar para onde ele está indo e pensar qual força que puxa para lá e qual puxa para o outro lado. E a gente vai fazer essa análise para cada bloquinho, certo? Então, vamos começar pelo bloquinho A. No bloquinho A, a normal e o peso não estão influenciando no movimento, porque ele vai se mexer para a direita. E tanto a normal quanto o peso são forças verticais, não horizontais, como é a direita. A direita é uma direção correspondente. A direita é o sentido correspondente à direção horizontal. Então, tudo que é na vertical não muda nada nisso. Então, o peso é normal. Estão se equilibrando. A única força que sobra para o bloco A é a força que está ajudando ele a se mexer para a direita, que é a força de distração. Que atrapalha. Não tem ninguém puxando ele para a esquerda. Poderia ter atrito, só que ele falou que é perfeitamente lisa. Se é uma superfície, ele falou sem atrito. Então, não tem atrito. Então, é só o T mesmo, que é a força resultante do A. T menos ninguém vai ser igual à massa do A, que é 6, vezes a aceleração, que a gente não sabe. E no bloco B? O bloco B está indo para baixo. Quem ajuda ele a ir para baixo? O peso dele, que é o PB. E quem atrapalha? O T. Então, P do B menos T é igual à massa do B, que é 4 vezes a aceleração. Aí, para ficar mais bonito, eu já substituí ali no A. T menos zero é só T. A gente não sabe o valor do T. Inclusive, é isso que a gente quer descobrir. E aí, eu já troquei o MA por 6. Então, a equação do bloco A ficou T igual a 6A. E a equação do bloco B, agora a gente vai substituir, a gente vai calcular o peso, né? Lembrando que peso é massa vezes gravidade, P igual a MG. E aí, o jeito de lembrar é só vocês lembrarem os tamanhos de camiseta, né? PMG. E o P é o que a gente quer saber para poder substituir ali. A massa do bloco B é 4 e a gravidade é 10. 4 vezes 10 é 40. Então, o peso é 40 N. Lembrando que peso é uma força, por isso que é N, não é massa, tá, gente? Peso e massa são coisas diferentes. Para continuar e vocês me verem um pouquinho maior, eu vou crescer aqui, ó. Dá para crescer até mais um pouquinho. Ah lá, que bonitinho. Agora a gente continua. Então, 40 menos T é igual a 4, que é o MB, vezes A. Certo. Mas e agora? A gente tem T e A nas duas equações. Problema nenhum. A gente tem duas letras para duas equações. A gente tem um sistema. Só que a gente não precisa de nenhuma grande formalidade, porque o T já está isolado ali em cima, né? Na equação do bloco A. Então, se a gente simplesmente substituir ele aqui, ó. Pintei ele até de outra cor, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Eu vou trocar o T da segunda equação por 6A, porque eu sei que o T é igual a 6A. Então, como é que vai ficar a segunda equação? 40 menos 6A é igual a 4A. O 6A negativo da esquerda da equação, vou passar para o lado direito positivo. Então, vai ficar 40 igual a 4A mais 6A, que dá 10A. Vou passar o 10 dividindo. A aceleração vai ser 40 dividido por 10, que é 4 metros por segundo ao quadrado. Descobrimos a aceleração com que o bloco A está caindo, que é a mesma aceleração, aliás, o bloco B está caindo. Que é a mesma aceleração com que o bloco A está indo para a direita. Só que não é a aceleração que a gente quer, a gente quer a tração. Então, agora é só a gente substituir de volta essa aceleração lá na fórmula da tração, que era a equação do bloco A. Vou substituir de volta aqui. O T era 6A. E agora o A vale 4. Então, vai ficar T igual a 6 vezes 4, que é 24 newtons, que é a unidade de medida de força. E é exatamente essa nossa resposta, que é exatamente o que diz a letra A. E é isso, gente. Questão de bloquinho é muito amorzinho, né? A própria fórmula já diz ali, ó. Muito amor. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e eu esqueci do outro exercício, né? Era pra eu sumir aqui, pra vocês tirarem print. Espero que dê pra entender no print. No começo eu tô esquecendo, gente. Me ajudem a lembrar nos próximos, por favor. E é isso. Se vocês gostaram, deixem o joinha e me contem nos comentários, por favor. E logo, logo a gente volta com o próximo exercício desse mesmo vestibular. Tchau, tchau. E se cuidem. Tchau.